Corujas são aves pertencentes a ordens trigiformes com padrões bastante característicos de comportamento, morfologia e anatomia. Apresentam hábito predominantemente noturno e são predadoras de animais invertebrados e vertebrados. São encontradas em todos os continentes, com exceção da Antártida. Atualmente são descritas cerca de 210 espécies de corujas, das quais 24 já foram registradas no Brasil. Apresentam uma grande variação de tamanho, sendo que no Brasil temos desde os pequenos caburés, ser. Os olhos das corujas são grandes e voltados para frente. Sua cabeça pode girar até 270 graus, para ampliar o campo de visão. Vêem muito bem tanto durante o dia quanto durante a noite, porém são incapazes de enxergar na ausência total de luz. A audição também é muito bem desenvolvida e muito utilizada na caça. Na maioria das vezes a presa é detectada pela coruja através dos ruídos produzidos durante a locomoção no solo ou na vegetação. Nesse momento, a plumagem macia e a dentadura que possuem na...